Talvez esse seja um dos momentos mais delicados da nossa democracia. O risco do Brasil se tornar uma nova Venezuela é real. Temos a própria escuridão, o PT, sempre radical e extremista. O Brasil está diante de uma escolha histórica e o seu voto decide para onde vamos. O seu voto pode evitar o caminho do caos. Está também em suas mãos evitar que a corrupção e a roubalheira voltem a comandar o país. Evitar que o PT volte a quebrar o país. Seu voto pode evitar um novo desastre para o Brasil. Para nós brasileiros, para nossos filhos e netos. Daqui a poucos dias o Brasil vai escolher quem vai disputar a presidência. Que um voto errado pode nos trazer muitos anos de prejuízo. Assim como aconteceu com Dilma. Não podemos andar para trás nem errar de novo. Se você não quer eleger o PT, não vote errado no primeiro turno. Juntos vamos derrotar o PT. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.